Faltamos aqui para mais um vídeo e é o Igor Ribeiro. E é um vídeo que vai sair mesmo brutal mesmo. Espero que gostem, ponham esse like, subscrevam o canal, ativem o sininho e fui. Invasão ao ginásio! Bora a América! A América, grava, grava! Só um fósforo. Aqui está o que eu falo. Não joguem aqui a bola, pá! Não joguem aqui a bola, pá! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Cura top! Grava, eu te... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.